Fala galera, aí eu tenho mais uma ideia hoje aqui para trolar ali o Thiago ali, vou precisar da ajuda de Wely estar ali eu vou dar uma de folgada ali para cima dele para vamos ver qual é a reação dele né, já tem muito tempo que vocês me pedem aí para trolar ele aí e hoje é o momento, e a hora né, então vamos ver aí como é que eu vou se sair aí Wely Wely eu tive uma ideia ali para não fazer uma trolagem ali para o Thiago ali hã? para você me ajudar ali quer ajuda? ajuda? o que que você quer que eu apronto? e já vem para o Thiago do meu lado você não vai aprontar, você só vai chegar lá e gravar e deixa comigo lá, beleza? tá, essa aqui é que eu gravo, mas o que que você vai aprontar? eu vou dar uma de folgada, vou enviar a chave do carro deles cunhambando e tal que é um carro merda e tal, isso aqui e outro vou pedir para ele botar um refrigerante mas vamos lá, vamos lá que eu vou tentar encaixar as coisas lá vamos ver como é que vai ficar isso aí não, aí pera, deixa eu ver se eu entendi você vai mexer com ele, folgar com ele? é, vamos mandar ele fazer as coisas para mim e tal quando ele pedir para mim eu vou fazer de maneira diferente com raiva, porque não vai você e tal vamos ver aí como é que vai ficar o pessoal pediu muito para me trolar ele, não só eu como você né e você acha que ele vai ficar bravo? rapaz, ele vai ficar pistola mas a gente tá nem aí, não tá? você tá com medo é? não, eu não, quem vai trolar eu vou ficar quietinho na minha só gravando a hora é essa, vamos lá você tem certeza? eu tenho certeza, você é doido é rapaz ele já tá merecendo, já tá não, já passou dos limites também e você nunca pegou ele para trolar né Henrique? então, essa vai ser a hora quando mexe com as coisas dele ele fica bravo xingar o carro dele e rapaz vou bolar um bocado de coisa aí rapaz, então bora lá eu ajudo você ué então, a hora é essa, vamos lá? então bora, aonde que ele tá Henrique? sabe onde ele tá? ele tá lá embaixo ah, mas ele tá de boa lá mexendo no computador sei lá, ou no celular, vamo lá então bora, bora rapaz, ele vai ficar bravo pra caralho, não é? não entendo ó, faz assim, deixa, vamos indo a hora que estiver chegando ali embaixo eu vou na frente aí eu sento, me posiciono para gravar pegar um ângulo bom aí depois você pega e chega rapaz, o bicho vai ficar bravo assim ah, mas tá, fazer o que? ah, ele merece também ah, ele pega pesado demais como não, rapaz ele merece ele vai, ele vai achar com bondade, tá? mas quando eu conversar isso com o Iambá ele vai ficar por aqui você é um cara meio tranquilo assim você fala meio baixo começa a falar alto, meio que gritando que daí ele já vai ver que não é brincadeira não não, deixa comigo ó, eu vou, deixa eu ir na frente ali aí eu vou sentar, vamos posicionar ali certinho para pegar o ângulo bom dele para não desconfiar aí você pega e vem deixa com o chão o celular é baixo aqui para ele não desconfiar o que tá querendo até isso? deitado ali? eeei e ó arruma aí a chave aí daquele carro seu ali aquela bosta ali o que? o que? eu estou falando é sério, rapaz está lá, filho? está doido? está lá na onde? está aberto? rapaz você não tiver, velho ou você não quer dar a chave? não, está aberto, velho que borracha parece que está meio bravo rapaz, você não quer dar não a chave, velho você dizem que o carro está aberto? é mas está aberto agora agora nós vamos ali você vai ficar aqui nós só voltamos amanhã não, velho ah, vamos dar uma volta aí e deixar o carro aí a toa aí e tomar umas canas por aí quem? eu, velho coitado 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 o que? está doido, filho? olha, rapaz agora é doido é, se dá pode aí, filho que dá o que, rapaz? mas, rapaz vamos não, eu vou você vai ficar aqui você, velho, está aí coitado está dormindo, filho? está... está doidão? dormindo? ah, vai, cagado, filho está doidão calta, velho pega um copo lá para mim lá para o forco ai, ai, ai pega uma gelada para nós vai dar o que? tem não, acabou já ué, ué, tu comprou um monte, filho eu não vi isso não ah, não vai dar certo isso aqui não tem aqui não traz o copo tem direito aqui, ó traz o copo vou levar para depois você não dizer que eu sou ruim, filho vai, filho não vai demorar não eu vou fazer um desafio com vocês, hein vai mesmo vou vou fazer um desafio com vocês rapaz rapaz, o que? você achou que eu ia pegar para dar você? rapaz do céu só levanta e vai buscar, rapaz é você não fez isso não você não fez isso não, o que? você é afogadinho, né? eu? é, não olha a ideia desse cara você pode jogar no lixo não quer pegar não pega mas você vai pegar você não quis trazer para mim alguma coisa mas você vai jogar no lixo jogar no lixo eu? não não é, você já deu toda saída você está aí você pega e joga lá no lixo é assim, olha olha o lixo ali, olha vai o que está acontecendo? eu pedi um copo para ele ele veio aqui e tocou o copo em mim tocou aqui, olha me dei um copo para ele então você só levanta e vai lá buscar agora vamos lá vai lá fazer um pãozinho para mim comer eu? é, ué rapaz e não vai não, olha está passando o tempo o que foi? o que você quer? não, fala aí o que você quer? está doidão? é, o que você quer? não, ué vai lá fazer um pãozinho para mim vai lá um eu? sim, ué eu fazer pão para você? não, onde você tirou isso? está aqui na cabeça, ué vai lá buscar um pão estou com fome, porra ai, ai você está sendo folgado eu pedi para os outros fazer pão para você eu folgado? rapaz do céu está vendo? está dizendo que estou sendo folgado não está não? eu? eu pedi um copo para você pedi um copo para você você bebeu e tacou o copo aqui na minha frente ah, você demorou para pegar eu bebi olha aí, ué não, mas está pedindo por favor para ele pegar para você, né Henrique? então, está vendo aí para mim pegar por favor para ele? é, um pãozinho fazer um pãozinho lá com queijozinho ah, se lascar rapaz é, o que rapaz? vai se lascar não, se ele pegou o copo para você ah, ele é desse cara ele pegou o copo para mim? ah, você pediu um refrigerante ele pegou mas eu fui olhar de boa perder ali, olha de boa você bebeu e tacou o copo aqui na minha frente? ah, ele ficou aqui eu não vi não eu não vi não eu aqui com o braço aqui esticado aqui e aí ele ali ah, eu bebi e pronto joguei olha, põe seu copo aqui põe seu copo não não na mesa? não estou na mesa? aí você reinando aí não estou reinando não estou trabalhando, filho não estou reinando não vocês dois param, hein? vocês param? se não vocês apoiaram eu não estou fazendo nada aqui mais, homem você está doidão estou pedindo para ele aqui por favor vai lá fazer um pãozinho cala para mim eu fazer pão para você? vai cheirinho rapaz você não está fazendo isso para mim não rapaz você é folgado demais eu sou folgado? você é folgado, cara vai fazer eu vou falar um negócio para você que você vai fazer acende a chuvaça que ele faz cargo para nós e trai o refrigerante para mim boa esquece que você tacou o copo no chão não aí quando você for lá e trouxer o pão para mim aí pode ser que eu vá lá e eu trazer pão para você Henrique aham eu estou sentado trabalhando aqui, rapaz trabalhando você não tem que ver o que eu estou fazendo trabalhando ah, o cara está jogando aqui desde que a gente está trabalhando você está jogando? rapaz do céu, não fala isso não então vai, vai pode deixar que eu termine o jogo vai lá fazer um pãozinho não tem jogo aqui vai lá rapaz, esse cara é demais, velho você é doido você não era assim não, velho agora você está folgado demais você quer pão mesmo? aham você quer pão? um pãozinho lá não demora em não, velho não, está bom você está brabo você está brabo você está brabo não, rapaz não é assim não você tem que ir lá cortar botar um queijinho aqui você está achando que eu sou sua mãe alguma coisa, filho? sua mulher? não, eu não estou dizendo isso eu falei isso em nenhum momento não, velho ah, então ah, está vendo? você é folgado demais eu sou folgado? você pediu o pão para isso? eu pedi para vocês aí eu vou enrolar aqui o pão e comer assim com sacola e tudo, hein? ué, você quer comer com que? rapaz acaba disse que o cara é folgado tira o pão daqui e come tem tomate ali, come pão com tomate irmão, é o seguinte ah, é o seguinte você deixou alguma coisa no carro que eu não vou voltar mais não já vou sair aí ah, coitado não vou voltar mais não coitado você não sabe nem ligar aquele carro não sei ligar? não rapaz, está certo a chave está aqui e ele não liga não? não não liga não? não pois tem mistério esse carro seu aí não é não eu saio aí com a chave aí também nem você nem é eu saio pelo menos eu saio e você fica e aí? o que aconteceu aqui? o que aconteceu? o que foi? eu sei lá, não aconteceu nada não está irritado por quê? irritado eu é, o que aconteceu? não que eu estava ali em cima você não é assim Henrique? o que você está fazendo isso? não que eu estava ali em cima assim eu digo rapaz vou pedir umas coisas para o Thiago fazer para mim está vendo? ou só confirmou as ideias que eu estava na cabeça? você pediu o que para mim? você pediu a chave e eu te dei a chave? sim eu só falei assim me dei a chave aí para me dar uma rota naquele carro bosta ali não, você não falou assim me dá a bosta da chave daquele carro bosta lá você falou isso aí ah pois você está aí delirando eu não cheguei assim falando desse jeito não rapaz eu falei do carro agora você já veio com chave e carro não rapaz bota uma coisa você está muito sei lá velho você já foi melhorzinho doido mas o que eu fiz para você filho? você está maluco? você está doidão? você bebeu pinga? o que aconteceu? você falou vou pegar a chave do carro e vou beber cana beber cana então não bebi vou sair aí para beber aí não sei nem se volto eu sei que vai embora vai não sou seu pai nem sua mãe não, não vou embora não vou embora mas só vem amanhã eu vou dar uma volta por aí não sei não tá bom pode ir não mando não ser mas você não vai botar não velho o queijinho aí para mim não velho eu? você está em pé filho? eu estou sentado eu estou em pé já é para sair rapaz então sai eu vou me sujar rapaz vai vir para a rua esse cara está demais velho eu não sei nem o que fazer mais com você velho fazer comigo? sim eu não estou entendendo você mesmo não você está zoando eu? eu estou zoando você rapaz do céu você acha que eu estou zoando você? é só pode porque eu acho que você quer me testar velho porque não é possível não velho quem está querendo me testar aqui é você fi paciência tem limite tem muito limite já perdi o limite com você não bata na mesa não não bata quantas vezes quiser é mas rapaz ele fica levantando voz bravo aí não quem está levantando voz? estou falando com a voz? estou falando com a voz mas eu estou zoando que você tem medo para cada um para um lado vocês vão acabar brigando isso aí não vai dar certo não tá isso? acabar brigando ele fica aqui falando alto batendo na mesa rapaz não é assim não rapaz você está em pé batendo aqui querendo tirar onda comigo? eu não quero tirar onda com você rapaz é só porque eu pedi eu ainda pedi por favor você chegou aí o ponto aqui você pode parar em se você quiser você vai lá e põe pode parar com isso cadado? eu quero isso também nada é mas não ao invés de ir lá ajeitar foi lá só pegar o pão e jogar aqui para mim lá de volta aí é demais né velho não é negativo rapaz mas você está sentado quer tirar onda para que filho? também tira é para depois dizer que eu estou falando alto você está com medo aí sentado não tem medo de ninguém não que é homem eu também sou homem rapaz não fica olhando assim não para mim não eu não estou entendendo você não você vem aqui falar merda mandando pegar pão para você? qual que é a sua? você não pediu para eu pegar refrigerante para você? ah dá licença rapaz dá licença não escuta oh 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 parou parou vocês dois não Thaís eu não vou entrar no meio não vai lá separar Thaís oh 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 que que é isso? oh para de sair velho para 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 ai do céu eu tenho que ouvir cada merda mesmo não sei você deve ter bebido peraí peraí me mandaram segurar o celular aqui que está gravando não está gravando? está gravando o que que está acontecendo? não está gravando por que que mandou por que que mandou segurar o celular que está gravando? o que que vocês estão gravando? o que que está acontecendo? o que que está acontecendo? não sei é só uma trolozinha só rapaz ah que? você está aí ficando nervoso cara você é doido é? oxe não entendi nada agora não entendi nada não na cabeça dela rapaz é uma trolozinha só você está você está levando a série ali né rapaz ah eu não sei você chegou do nada doidão ali e falou que bebeu cana e falou ah você é doido? mas que vídeo é esse? que trolozinha é essa? só para deixar ele meio perturbado aí mas é o que? brigando com ele? não brigando não porque ele é muito folgado né eu sou folgado? eu sou folgado? você não é folgado? eu entendo que eu sou folgado eu chego lá falando de boa é só só falar não você não chegou de boa você falou da bosta da chave aí que eu vou sair com bebe cana e não volto e não sei o que 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 é isso velho? o que que vocês estão gravando? ele pediu ajuda para mim que ele falou que ia irritar o Thiago ah aí ele chega que iria me irritar pega um copo de boa o cara vai lá e fica bem assim no celular aí eu bebi e joguei no mato eu achei que você estava bêbado porque você nunca agia desse jeito igual do loucão eu ia até lá para cima e falava de cantador chama o local dos dois de bosta não é? então é para ficar bravo mesmo ele tem uma raiva quando chama as coisas dele que não presta aquilo não presta aquilo ah mas o homem pô finaliza o vídeo aí você é louco é isso aí Henrique deu certo velho o cara ficou meio bravo com você aí ah mas eu falo para você se prepara você e o Edson está furgado ah mas aí não eu não dessa vez não tem até ele só pediu minha ajuda né Henrique eu só estava te ajudando mas quando nós faz nós faz um pouquinho mais leve mas quando você pega só é pesado pô e o pessoal estava dizendo não Henrique você tem que se vingar do Thiago faça trollagem com ele ainda tem mais hein ah é? então tá bom então você vai ver se prepara tem mais tem mais o cara mano e aí vocês deixaram aí no comentário aí como foi com isso aí aí beleza?